Música Primeiramente, essa exposição é uma realização, né? A enciclopédia negra é um trabalho, né? Da Lilia Schwarzsch, com o Jaime Laureano e o Flávio Gomes. Onde eles se debruçaram aí, por volta de uns 3 a 4 anos, nós estamos pesquisando verbetes, ou seja, histórias, né? De pessoas negras que não foram contadas. Personagens reais, comuns, do dia a dia e que não foram contadas. Música Quantos alunos negros nós temos nas nossas escolas municipais e não encontram o seu lugar, a sua representatividade? E aí, nessa exposição, aqui tem só 10 personagens, a obra é muito maior. Eu destaco a do Chico Rei, né? Que ele foi um rei do Congo que foi escravizado. Foi trazido como escravo, né? Diz a lenda que ele pedia para os escravos esconderem o ouro no cabelo para que ele pudesse ajudar as irmandades, né? A ajudar nessa questão da libertação dos escravos, de estar pagando alforrias. Gosto da Catarina também, né? Catarina é uma mulher escravizada que estava sendo impedida de ter seu filho, né? Então ela foge e ela encontra o auxílio de alguns escravos já alforreados e acaba indo parar num quilombo para poder ter seu filho, né? É uma imagem muito forte da Catarina, né? Uma imagem onde a gente vê ali o sangue, a dor, o sofrimento. Mas a gente também vê força, vê garra e vê identidade. É um trabalho riquíssimo, né? Para a gente mostrar para os alunos. É uma parceria também com o Projeto Santos à Luz da Leitura. Então ela vai rodar aí 10 escolas até dia 3 de dezembro, tá? Ficando uma semana em cada unidade escolar.